Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, dando uma sequência na nossa série Rank do Mal aí, hoje nós estamos testando o FX8120, espero que esteja nítido aí o negócio. Mas enfim, tá com 8GB de RAM e com a 780... Deixa eu abrir um DX de águia pra vocês verem. 8GB de RAM, FX8120 e com a GTX 780 Ti, 780 Ti, beleza? Galera, não tem muito o que falar pra vocês. Essa vez, cara, se vocês imaginassem abancar o jeito que tá aqui, velho, é a coisa mais ridícula do mundo, velho. Eu vou ter que mostrar, daí depois a gente volta. Olha só, cara, que coisa tosca aqui, né, bagaça. Em cima de um teclado, pensa na gambiarra, gambiarra, gambiarra. Mas é que assim, velho, infelizmente hoje tá meio que improviso a bagaça aí, porque teve que ter... enfim, vai ser meio na urgência a bagaça. Mas vamos iniciar o nosso teste aí, espero que vocês curtam, beleza? Partiu aí já de primeiro, vamos começar hoje por Shadow of Mordor aí, beleza? Partiu pro teste aí, vamos ver. Bom, galera, finalizando o nosso teste aí, Shadow of Mordor em 720p, beleza? O único jogo que é 720p, será que a gente vai testar? Tô rodando tudo no mínimo, a gente teve a média aí de... Fx8120, a média de 113.74 FPS, beleza? 113.74 FPS, vamos partir agora para o Ultra. Configurações avançadas, Ultra, aplicar, isso aí, benchmark. Vamos ver como vai ficar agora no Ultra. E concluindo o nosso super teste no Ultra, vamos ver qual que foi a super média. Média de 91.96 FPS, beleza? 91.96 no Ultra, em 720p. Partiu pro BF4 agora. Bom, galerinha, agora vamos testar o BF4 aí, com tudo no Ultra. No Fx8120, no Ultra a gente tá tendo a média aí de... Cara, tá caindo pra 97, 96 e subindo pra 100. Vamos dizer que a média aí foi de 98 FPS, porque ele cai pra mínimo 96 ali, ó. 98, 99, 100. Cara, vamos colocar aí... Cara, vamos colocar 99 de FPS, beleza? Nesse que ele cai pra 96, ele fica... Não, 98, fechou. Anta vida! Olha só que oscilação, galera. Beleza? Mas ele é média de 98 FPS. Partiu pro Low agora. Fx8120 no Ultra. Vídeo. E olha só a super diferença, galera. Praticamente nenhuma aí. No Low, galera. Com tudo no mínimo ali, a gente tá tendo a média aí de... Cento e... Média de 112 FPS, beleza? Tá subindo pra 113, 112, 113. Às vezes cai pra 111, 110, mais... Galera, 112 FPS, média aí, beleza? Fechou, 112 FPS no Low. Partiu pro próximo joguinho aí. Testinho rápido, viu só? Galerinha, um pequeno erro aí, ó. Infelizmente, os primeiros dois jogos aí, eu acabei... Sem mostrar aí o gráfico de todos os processadores aí, beleza? Só ficou esses processadores 1 e 2 aí, ó. Deixa eu habilitar os outros aí. Que infelizmente foi um erro, meu e mais. Pronto. Agora sim. Nossa, pequeno salto, né? Tá vendo? 17 FPS e pulou pra 900. Nesse modo aí também que está em vídeo. Então, galerinha. Encerramos aí a nossa primeira rodada aí no Low. E vamos ver qual foi a super média de FPS. Média de FPS de 151.47. Isso no Low. Agora nós vamos ver no Ultra. Chegando aí ao final do nosso super teste no Draco Sport. Vamos ver como que foi a nossa média de FPS. Galera, média de 88.43. 88.43, beleza? Partiu o próximo joguinho aí. Rapidinho, não se esquece, hein? É isso aí, galerinha. Chegou a hora de testar o nosso Super GTA V. Vamos pra aquele nosso mega teste que vocês já conhecem. Partiu, né? Partiu, né? Partiu, né? Partiu, né? Partiu. Tchau, tchau.